Então, hoje a gente vai fazer a seguinte, na última aula, as últimas aulas a gente provou posições relativas, interseções e ângulos entre duas retas, dois planos, uma reta e um plano. Então, ficou faltando três planos que a gente finaliza exatamente hoje. Então, hoje a gente vai finalizar os três planos e vamos começar distâncias, tá? Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Então, perfeito. Então, vamos finalizar três planos, posições relativas, interseções e ângulos entre três planos. Então, vamos começar agora. Então, vamos começar três planos. Não tenho a mínima ideia de que número a gente esteja, então vou escrever aqui três planos. Três planos. Então, o que eu quero é estudar o que é que acontece quando eu tenho três planos. Então, vou fazer umas figurinhas. O que a gente tem que fazer é o que a gente tem feito nas últimas aulas, estudar um sistema. Se eu tenho três planos, eu tenho três equações, então consigo estudar um sistema de três equações, encontrar a solução e, a partir disso, decidir como é que está a configuração dos planos, né? Então, eu vou considerar dados. Três planos. Três planos. Que eu vou chamar de P1, P2 e P3. P1, P2 e P3. Então, a interseção entre eles vão ter algumas configurações que eu vou tentar desenhar e depois a gente vai explicar cada um deles, tá? Dado três planos. P1, P2 e P3. A interseção. Interseção entre eles. Entre eles poderá ser um ponto, tá? Um ponto. Então, dou três planos. Três planos. A interseção pode ser um ponto. Pode ser uma reta. Pode ser um plano. Ou pode ser vazio, tá? A interseção entre eles ou ser vazio. Então, a gente só tem essas quatro possibilidades. Ou ela é um ponto, uma reta e um plano. Ou vazia, tá? Vamos ver quais são, como é que são as configurações. Vamos pegar exemplos aqui e depois a gente passa para a parte matemática. Vamos ver a parte geométrica primeiro. Imagina que eu tenho três planos na seguinte configuração. Vamos colocar aqui, né? Geometricamente. Então, geometricamente eu tenho as seguintes possibilidades. Quais são as possibilidades, né? Imagina que eu tenho um plano da seguinte maneira. Plano da seguinte maneira. Tem um outro plano que está aqui embaixo. E aí eu tenho um plano que corta os dois, né? Alguma coisa desse tipo. Deixa eu escrever aqui. Plano exatamente assim. Então, observa que se isso aqui é meu plano π2. Vou chamar, sei lá, aleatoriamente π1 e π3. Então, observa que o único ponto de interseção é exatamente esse ponto aqui. Então, esse é um exemplo que a gente só tem uma possibilidade de interseção. Eu vou chamar isso daqui de figura interseção, né? π1 interseção com π2 interseção com π3 é um ponto. É o ponto π0. Isso aqui eu vou chamar de figura A, tá? Isso aqui eu vou denotar por figura A, tá? Então, perfeito. Uma outra possibilidade, né? Para que a gente possa ter planos. É os planos se formarem de acordo com uma folha de papel, né? Três folhinhas de papel. Então, eu vou chamar essa figura... Ah, vamos chamar essa figura aqui de figura B. Figura B1, vou chamar assim. B1. Então, como é que seria essas três folhinhas de papéis? Então, imagina que eu tenho o seguinte, ó. Um plano aqui. Teria um plano. Aqui. E teria um terceiro plano que seria... Sei lá, posso pensar. Terceiro plano aqui. Então, isso aqui seria... Sei lá, vou chamar aqui π1, π2 e π3 aleatoriamente. Então, qual é a interseção nesse caso? Observe que a interseção nesse caso é uma reta, né? É exatamente essa retinha aqui. Que eu estou desenhando. É. Então, nesse caso, o que a gente tem é que π1 interseção com π2 interseção com π3. Isso daqui vai me dar uma reta R. Uma reta R. Uma outra possibilidade que a gente tem, que eu vou chamar de figura B2, é a seguinte. A gente tem dois planos que são coincidentes e um que é transverso a ele. Como é que é isso? Então, vamos pensar assim, ó. Num plano π1, π2. Vamos pensar aqui. Os planos π1, π2 são iguais. Tá? Vou pegar aqui, ó. π1, π2. Desculpa. π1 igual a π2. Então, eles são iguais. E eu tenho um terceiro plano, que corta esse danado desse plano aí. Então, eu vou chamar um plano aqui. Vou cortar ele. Tá? Obviamente, vai passar. Vamos cortar ele aqui. Tá? Vai passar. E aqui, eu tenho um outro plano, que eu vou chamar de π3. E observa que também tem uma interseção, uma reta. Então, eu estou cortando o plano. Essa reta, deixa eu colocar de azul, né? Então, eu tenho uma interseção, essa reta R também. Então, essa é a figura também, B2. Então, figura B1 e B2. A gente pode ter uma possibilidade de ter três planos e ter uma reta. E ter também três planos, só que dois deles coincidentes. E um terceiro cortando os dois, que também daria uma reta. Então, eu vou chamar isso aqui de figura. Figura. Deixa eu baixar um pouquinho. Figura B2. Então, π1, interseção com π2, interseção com π3, também é uma reta. Tá? Com esse mesmo sentimento, né? A gente poderia pegar esse π3 e igualar com π1 e π2. Ou seja, π1 igual a π2 igual a π3. Então, essa é a interseção a um plano. Então, é a figura C, que eu vou desenhar aqui. Três planos. Todos um em cima do outro. Então, isso aqui é π1, π2, π3. Então, essa daqui é a figura C. Deixa eu chamar a figura C. Então, a interseção é quem? π1, interseção π2, interseção π3. É um plano. É um plano. É um plano. Perfeito. Então, aqui a gente já tem quantas possibilidades? Uma, duas, três, quatro. Vamos seguir. Vamos ver mais formas geométricas. Uma forma natural também de a gente pensar é... Tá, se eu coloquei os planos tudo um em cima do outro, né? Como três folhas de papel. A gente também pode pensar os três planos paralelos. Três folhas, uma longe da outra. E aí, a interseção é vazia. Então, geometricamente, a gente tem mais um caso. Então, vamos passar aqui. Então, vamos pegar agora os três planos paralelos, tá? Vou desenhar o primeiro aqui embaixo. π1. Desenho o segundo. π2. E desenho o terceiro. π3. Então, os três planos são paralelos, tá? Então, isso aqui é a figura que eu vou chamar de D1. Figura D1. Então, a gente tem que π1, interseção com π2, interseção com π3. Desculpa, π3. Isso daqui é vazio. Ou seja, não há interseção entre os planos. Nesse mesmo sentimento, a gente poderia... Ah, não. Então, eu posso ter, por exemplo, dois planos paralelos e um terceiro cortando os dois. Que a gente também teria a interseção vazia. Como é isso? É exatamente a figura D2. Imagina que eu tenho dois planos paralelos. Vou pegar aqui, sei lá, π2 e π3. Aqui, ó. É muito grande. Vou pegar aqui, ó. π2, desenhando de cima para baixo. Pronto. Tenho aqui π2 e π3, que seja. E aí, eu vou pegar agora um plano que vai cortar os dois. Tanto vai cortar o π1, o π2, como o π3. Tá? Então, vamos pegar um plano aqui. Deixa eu só colocar esse π2 para cá. E esse π3 para cá. Então, agora, vamos pegar um plano que corta os dois. Isso aqui é a figura D2. Então, observa que é mais ou menos nesse mesmo sentimento aqui. Só que eu vou ter um terceiro agora, que vai cortar os dois planos. Corta aqui e corta embaixo. Só que a interseção é vazia. Lembra que a interseção tem que estar em todos os três planos ao mesmo tempo. Observa aqui, ó. Aqui é um ponto, que está nos três planos. Aqui é a reta, que também está nos três planos. Aqui também está nos três planos. Aqui é o próprio plano, né? Já que um está em cima do outro. Nesse caso, a figura D1 é vazia. E a mesma coisa vai acontecer aqui, que é a figura D2, que é exatamente o seguinte. Imagina que eu tenho um plano aqui. Vou tentar desenhar isso aqui. Um plano aqui. E aí, esse plano vai passar por debaixo, tá? Vamos passar. Ele corta aqui embaixo também. E prossegue. Isso aqui é o plano π3. Você pode dizer, ah, não, então a interseção é isso. Não, óbvio que não, né? A interseção é dos três planos. Então, a gente tem que olhar π1, interseção com π2, interseção com π3. E isso é vazio. E isso é vazio. Finalmente, é a casinha, né? Tentei desenhar na última aula. Finalmente, é a figura D3, que também é vazia. Por que também é vazia? Vamos lá. Vamos tentar ver. Eu tenho um plano maior, que eu vou chamar aqui de π3. essa figura é a D3. E eu vou ter dois planos que formam um telhado, né? Imagina que eu tenho dois planos que formam um telhadinho, né? Eu tenho uma coisa desse tipo. Imagina que eu tenho uma coisa assim. Vamos ver se eu conseguir praticar, né? Está aqui na folhinha. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Aqui foi. Tá? Então, eu tenho um plano π1, plano π2, e tenho um plano π3. Então, é como se fosse um telhado, e é, obviamente, a interseção é vazia. Eu não tenho um ponto, nenhuma reta, que está ao mesmo tempo em todos os três planos. Então, π1, interseção com π2, interseção com π3 é vazio. Então, a gente tem as três possibilidades dos planos, das interseções serem vazias. Temos duas possibilidades das interseções serem retas. Uma possibilidade para a interseção ser um plano, e uma possibilidade para a interseção ser um ponto. E o que é isso, matematicamente, é resolver um sistema de equações de três variáveis de três equações. Por quê? Porque eu vou ter três equações, uma para cada plano, e as variáveis x, y, z representando os elementos do plano. Então, vamos lá. Então, com isso em mãos, o que é que a gente precisa? Numericamente, provar, como é que eu provo que essas interseções existem ou não existem. Então, eu preciso mostrar a existência de soluções de um sistema. Então, para determinar qual dessas situações ocorre, devemos, como eu falei, resolver o sistema. qual é o sistema? A gente sabe que tem as equações de cada um dos planos. Eu vou chamar aqui a equação A1x mais B1y mais C1z igual a D1 menos D1. Isso daqui é a equação do plano 1. Plano 1. Aí, A2x mais B2y mais C2z igual a menos D2 a equação do plano 2. Por fim, A3x mais B3y mais C3z menos D3. Isso é o plano 3. Então, o que é que eu preciso? Preciso olhar o que acontece em cada um desses casos. Eu vou fazer aqui simplesmente um apanhado do que pode acontecer se você tem se você tem três equações com três incógnitas. Então, eles só existem certas possibilidades. Precisamente, só existem quatro possibilidades. Eu vou escrever as quatro possibilidades. Isso é um curso, qualquer curso básico de sistemas ou do ensino médio. Isso é que vocês devem ter discutido alguma vez na vida. Mas eu vou escrever aqui um resumo, tá? Então, resumidamente, o que é que a gente tem? Para possibilidade para resolver esse sistema aqui acima. Lembrem que AI, ou seja, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, são números. São números dados. Então, vocês vão ter que resolver um sistema, escalonar uma matriz e resolver um sistema. É isso que vocês vão ter que fazer. Então, resumindo, o que é que a gente tem para esse sistema? Primeira possibilidade, né? É, o sistema compatível compatível, tá? Vou aumentar aqui o T. O sistema compatível e determinado, E determinado. Portanto, a única solução é X igual a X zero, Y igual a Y zero, Z igual a Z zero, que é isso. A única solução é o ponto. Isto é, isto é, é π1, interseção com π2, interseção com π3, é exatamente o ponto X zero, Y zero, Z zero, que eu vou chamar de P zero, aquele ponto lá da figura, tá? Então, essa é a primeira possibilidade, tá? O sistema ser compatível e determinado. Vamos ver quais são as outras possibilidades. B, eu disse, só são quatro, né? O sistema é compatível e indeterminado. Compatível e indeterminado. Quem tem dúvida nisso, pega o livro do Boulos, o início do livro do Boulos, ele faz tudo de sistemas, tá? compatível, sistema compatível e indeterminado, tá? Indeterminado. Aí a gente vai agora trabalhar os graus de liberdade. Então, a gente tem o sistema compatível e indeterminado com o grau de liberdade um, dois, e o sistema incompatível, tá? Então, vamos escrever isso. Sistema compatível e indeterminado, é o primeiro, né? com o grau de liberdade um, tá? Grau de liberdade um. O que é isso? A interseção. Portanto, a interseção é uma reta, tá? É uma reta. Isso daqui, só para lembrar, né? Isso daqui é a figura A, só por, eu chamei os nomes, né? Figura A. A interseção é uma reta, ou seja, isso daqui são as figuras B1 e B2, tá? Figura B1 e B2, só para vocês olharem quando estiverem estudando. É o item C. É, exatamente, compatível e indeterminado com o grau de liberdade 2, então, sistema compatível e indeterminado com o grau de liberdade 2, grau de liberdade 2, então, a interseção é um plano, neste caso, a interseção é um plano, qual é a melhor forma para praticar isso? Fazendo exercícios, tá? É um plano, é um plano, então, a gente tem a figura que deu um plano, só uma, né? Que é quando todos estão um em cima do outro, coladinhos, não longe, ou seja, é a figura C, se eu não estou enganado, figura C, deixa eu só lembrar, isso, figura C, finalmente, o último item, última possibilidade, desculpa, é o sistema ser incompatível, ou seja, a interseção ser vazia, tá? Sistema incompatível, tá? E não existe interseção, neste caso, não existe interseção, interseção, tá? Ou seja, são as figuras D1, D2 e D3, tá? Figuras D1, D2 e D3, tá? Então, a gente só vai ter essas possibilidades, pessoal, resolver o sistema e ver se existe solução, se existe única, é um ponto, e se for, tiver dois graus de liberdade, o sistema for compatível e terminado, vai ser um plano, se tiver um, vai ser uma rede, tá? E se não tiver solução, é vazia, tá? É, observação, pra gente fazer um exemplo e terminar essa parte que faltava, observação, tá? nos casos A e B, tá? Os planos são concorrentes, tá? Ou seja, nesses dois casos, aqui e aqui, a gente tem os planos concorrentes, tá? E no caso C, no caso C, eles são coincidentes, né? Porque é o plano, a interseção, no caso C, eles são coincidentes. Então, pra finalizar isso, vamos fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo, o que eu quero é determinar a posição relativa dos planos. Determinar a posição, né? Tá aqui, a posição relativa dos planos. Como sempre, eu vou fazer um, vou deixar um pra vocês. Primeiro, eu tenho os três planos dados da seguinte maneira, 2x mais y menos 2z menos 10 igual a zero, tá? Vamos ver se eu consigo colocar os dois aqui. 3x mais 2y mais 2z menos 1 igual a zero e finalmente, que é 2, tá? E finalmente, 5x mais 4y mais 3z menos 4 menos 4 igual a zero. Beleza. Esse é o mais simples, eu vou deixar pra vocês, tá? Vocês vão ver, a resposta desse aqui é um ponto. A interseção é 1, 2 e menos 3, eu acho. Se eu não tiver feito errado, tá? Tentei fazer. Ou seja, um sistema compatível e determinado. Eu vou fazer o item B. Resposta, né? Resposta. É um ponto, tá? Então, um sistema compatível e determinado, então só pode ser um ponto. Então, vamos fazer esse no grau de liberdade para vocês olharem como funciona. Vamos pegar o seguinte sistema, as seguintes equações do plano. É B, pra gente finalizar. É, x mais 2y menos 3z menos 6 igual a zero. 2x menos y mais 4z menos 2 igual a zero. Por fim, 4x mais 3y menos 2z menos 14 igual a zero. Perfeito. Então, isso aqui é equivalente, né? Vamos fazer. É equivalente a esse sistema, né? x mais 2y menos 3z igual a 6. 2x menos y mais 4z igual a 2. Igual a 2. e 4x mais 3y menos 2z igual a 14. Então, o que eu tenho que fazer é escalonar, tá? É a maneira mais simples. Então, vamos escalonar esse negócio, né? Como é que a gente faz isso? Devemos, né? Devemos. resolver o sistema acima. Aí, é a gosto do freguês, tá? Faz como você quiser. Tá certo? Como você aprendeu, paciência. Tá, eu vou escalonar, tá? aqui, aqui, é, vamos obter a solução por escalonamento. A solução por escalonamento. Ou seja, eu vou olhar a matriz dos coeficientes e a matriz das variáveis independentes, né? Que é o 6, 2, 14. Então, moralmente, o que é que eu vou ver? eu vou tentar transformar em uma matriz de escada a seguinte matriz. 1, 2 e 4, 2, menos 1 e 3, menos 3, 4 e menos 2. Se eu não estou errando nada, vocês conferem, 6, 2 e 14. Então, o que é que eu tenho que transformar? Eu tenho que transformar 1 aqui, opa, já está bom, aqui depois um 0, aqui um 0, aqui um 1, aí depois aqui 0, 0, 1 e tudo 0 aqui em cima. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter x e yz igual aos valores que vão aparecer aqui. Então, é um ponto. Se eu não conseguir fazer isso, aí eu vou ter que olhar quantas variáveis livres eu tenho para brincar. Ou seja, uma ou duas. E se eu não conseguir fazer nenhuma forma isso, eu não conseguir solução, ou seja, eu chegar no absurdo no final das contas. Por exemplo, aqui tudo 0, 0, 0 e aqui o número. Eu estou chegando que 0 é igual a um número. Então, isso é um absurdo. Então, o sistema é indeterminado. Perfeito. Então, vamos calunar esse negócio aqui. Vamos lá. Então, a primeira linha eu vou manter. Quem não lembra do escalunamento, a gente já fez algumas vezes. Peço que olhem os vídeos anteriores se eu vou fazer mais rápido. Eu vou multiplicar por 2 a primeira linha e vou subtrair até de baixo, a segunda linha. Então, 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. 2 vezes 2, 4, menos, menos 1, 5. Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 4, menos 2. e 12 menos 2, 10. Essa é a primeira linha. Então, o que é que eu fiz aqui? Só para ficar para vocês, eu transformei a segunda linha em linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Tá? A última linha eu permaneço, eu não fiz nada, né? Então, vamos permanecer ela. agora eu vou trabalhar nela, tá? Vou pegar os números aqui, 3, menos 2 e 14. Trabalho nela. Então, vou escrever o seguinte, vou pegar a linha 3, escrever aqui para baixo, né? Desculpa. Quem vai ser a linha 3? Deixa eu colocar assim. a linha 3 vai ser a linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Eu preciso zerar esse termo. Então, não vou mexer na primeira e segunda linha. Professor, como é que eu aprendo a escalonar? Fazendo exercício. Faça aí até o final de semana uns 200 sistemas, que aí no instante você vai olhar as coisas mais rápido. Não tem como ser diferente, tá? Existe uma regra, tá bom? Se você praticar, você vai conseguir. É igual a Kumon. Multiplica a primeira por 4, subtrai, pega a linha 3, que eu estou pegando, menos 4 vezes a linha 2. Deixa eu só ver se eu fiz isso na linha 2, pessoal. Eu não me lembro a ordem. 2 menos 2, 0, menos 1. É, aqui está o trocado, tá, pessoal? Eu fiz o seguinte, 2 vezes a linha 2, só para pegar direitinho, 2 vezes a linha 2, menos a linha 1, tá? Desculpa. 2 vezes a linha 1, menos a linha 2, tá? Só para pegar direitinho, tá? Então, vamos seguir nessa batida, tá? Vamos pegar 4 vezes a linha 1, menos a linha 3. Pegar os múltiplos na frente, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Observa. Vamos lá. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 2, 4, menos, menos 1, dá mais 1, 4 mais 1, 5. Aqui, menos 6, mais 4, menos 6, aqui está errado, menos 6, menos 4, dá menos 10, menos 10, perfeito? E o último é 12, menos 2, aí 10, perfeito. Agora está certo. Então, isso aqui é 10, menos 10. Só para não fazer nada errado, tá? Agora vamos para a outra. 4 vezes a linha 1, menos a linha 3. se eu multiplicar 4 vezes a linha 1 e tirar da linha 3, 4 menos 4 é 0. Opa, já citei um número bom aqui. 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Se eu não tiver ruim aí das contas. 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Agora, 4 vezes menos 3 é menos 12, com mais 2, dá mais 14. Finalmente, finalmente, eu tenho a última linha. A última entrada é 4 vezes 6, dá 24, menos 14. tá? Então, dá 24 menos 14, dá 10. 10. Perfeito. Aí, agora, agora eu estou com uma linha boa, né? Eu quero deixar 1 aqui, e 0 aqui, e 0 aqui. Perfeito. Eu vou dividir a linha 2, o que é que eu estou fazendo? Pega a linha 2 e divide por 5. Se eu pegar a linha 2 e dividir por 5, o que é que eu vou concluir? Eu vou concluir que isso é 1, 0, 0. Aí, vou concluir que isso aqui é 2, 1, 0. E vou concluir que é menos 3, menos 2, 14. E 6, menos... É 5, né? Desculpa. 5 e 10. Observe que a linha de baixo também posso dividir por 2, então, já vou fazer isso, para diminuir minhas contas. A linha 3 dividido por 2. Eu dividi a de cima por 5, opa, aqui é 2, né? Dividi a linha 2 por 5. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho para vocês, quando vocês forem estudar. 5. E agora eu estou pegando a linha 3, e vou dividir ela por... Não, não vou dividir nada. Não vou dividir nada, tá? Não vou dividir nada porque vai ficar ruim. Isso aqui é 5, tá, pessoal? 5, finalizar isso agora, tá? Vamos ver se a gente vai ser capaz de fazer isso. Vamos lá. Isso daqui. Essa linha primeira eu não vou modificar, tá? Ah, minha, então eu quero modificar ela. Não vou modificar do meio, né? Vou deixar elas aqui, ó, paradinha. Eu quero deixar aqui 1, eu não posso mexer. E esse 0 também não posso mexer, tá? Essa última linha. Beleza. Menos 14, vamos lá. 4. 5, 4, 14. A linha 2. Eu não mexi na linha 3 ainda, tá, pessoal? Linha 2, linha 3. Vamos lá, linha 3. 4 vezes a linha 1, 4 vezes... Menos 4, 0. 4 vezes 2, 8. 8 menos 5, 3. Menos 4 vezes 3, 12. Menos 12, né? Tô nessa linha aqui, ó, pessoal. Tô revendo essas contas aqui, ó. Eles disseram que tá um pouco equivocado. Vamos revê-las. 4. Essa primeira, ok? Essa segunda é... 4 vezes 2, 8. Menos 3, 5. Perfeito. Essa terceira. 4 vezes menos 3, dá menos 12. Menos 12. Menos, menos 2. Isso aqui tá errado, né? Não é 14, né? Isso aqui tá errado. Vamos ver essa continha aqui, ó. Vou colocar em vermelho e depois eu apago. Que é isso aqui, pessoal. É 4 vezes a linha 1, menos a linha 3. Menos, menos 2. Isso daqui é menos 12, mais 2. Isso aqui é 10. Menos 10. Tá? Menos 10. Então aqui, ó. Tá errado. Vou apagar. Vai ficar no vídeo, né? Então isso aqui é 10. Perfeito. Perfeito. E agora a última. Vamos ver se a última tá certinha. Tá? Fazer uma vez aqui pra você. Isso não é menos 10, não? Menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Repetindo. 4 vezes menos 3, menos 12, mais 2. Tá? Menos 10. E a última? E a última é 6 vezes 4, 24, menos 14, 10. Perfeito. Então as duas linhas são iguais, né? Então, ótimo. Isso já vai me ajudar bastante, ó. Aqui é 5, menos 10 e 10. Então se as duas últimas linhas são iguais, eu posso fazer, agora sim. Aqui é na cabeça que eu deveria conseguir fazer isso. A linha 3 dividida por 5. Se eu fizer isso, ó. Isso aqui é 1. Isso daqui é menos 2. E a última 2. Ótimo. Agora sim a gente tá com um sisteminha bem mais simples de ser resolvido. Então eu quero zerar acima da linha 2 esse termo e esse termo. E abaixo da linha 2 o termo que tá com 1, né? Eu quero zerar abaixo dele. Então vamos fazer primeiro a linha 1. Então eu vou pegar a linha 1 e vou subtrair. Pegar a linha 1, né? Eu não quero mudar a linha 1, tá, pessoal? A linha 1 eu não posso mudar. O 1 tem que ficar lá. Então é 1 menos o 0. Então a linha 1 menos a linha 2. Só que observa que eu não consigo, né? Porque se eu multiplicar a linha 1 menos a linha 2, dá 2 menos 1 e aparece um 1 aqui. E eu não quero isso. Então vai ser a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, tá? Quando eu fizer isso, é 1 menos 2 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. 2 vezes menos 2 é 0. Aí menos 3, né? Agora, menos 3, só pra não me perder. Menos 2 vezes menos 2, isso é menos 3 mais 4. Isso daqui dá 1. 1. Finalmente, a última linha é 6 menos, a última entrada, menos 2 vezes 2. Isso daqui dá 6 menos 4, que é 2. Então 2, tá? Chegamos nesse, nesse, nisso aqui, tá? Agora, a de baixo. A de baixo é simples, né? É só pegar 1 e subtrair da outra. Se eu pego 1 e subtrair da outra, quem é a linha de baixo? É a linha 3. Eu vou colocar em vermelho a linha 3 aqui. A linha 3 vai ser linha 3 menos a linha 2. Eu vou zerar tudo, tá? Zerando tudo. Quando eu pegar a linha 3 menos a linha 2, eu vou zerar 1 menos 1 é 0. Aqui 0 e aqui 0. Perfeito. Acabei de escalonar meu sistema. Eu não tenho mais pra onde ir, tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir colocar o 1 aqui, ó. Tá? Não vou conseguir. Tá bom? Eu tenho uma das linhas é igual à outra. Então isso vai me dar um probleminha. Ora, então eu tenho um sistema que tem um grau de liberdade. Sempre que a gente tiver uma linha nula, então tem um grau de liberdade. Tá? Tem um grau de liberdade. Então vamos escrever isso. Então trata-se, né? Trata-se de um sistema, tá? De um sistema compatível, mas indeterminado. Eu não consigo uma única solução. Compatível e indeterminado. Compatível e indeterminado. Com grau de liberdade. 1. Eu tenho 1 grau de liberdade, tá? Temos, então... Temos, então... Tá? O sistema associado. Vamos pegar agora o sistema associado a essa matriz que está aqui em cima. Essa matriz aqui, ó. Sistema associado. Tá? Aqui é um sistema associado. É x mais 0y mais z igual a 2. Então eu vou tirar o 0. Né? Vai ficar assim, ó. x mais z igual a 2. Vamos ver o outro. O outro é y menos 2z igual a 2. Y menos 2z igual a 2. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem x mais z igual a 2 e y menos 2z igual a 2. Observa que se eu te der z, você tem x e y. Então, só tem um grau de liberdade. Tá? Então, se eu te der aqui o z, você consegue x e consegue y. Então, vamos relembrar lá. Vamos ver aqui a aula. Eu tenho um sistema é o quê? Colocar em amarelinho aqui para vocês lembrarem. Um sistema compatível e indeterminado com o grau de liberdade 1. Se o grau de liberdade é 1, vamos ver o que a gente tem. Grau de liberdade 1, opa. Então, a interseção é uma reta. A interseção é uma reta. Então, vamos lá. Vamos encontrar uma reta. Eu vou pegar, como eu tenho um grau de liberdade, eu vou pegar o z igual a t, igual ao meu parâmetro na reta. Então, neste caso, seja z igual a t, real. Ora, se z é igual a t, eu vou na equação, asterisco, substituo o z na primeira e na segunda equação e encontro o x. Assim, quem é x é 2 menos t, e quem é y é 2 menos 2t, t real. Aí, eu vou colocar o zzinho aqui, para ele não ficar tristinho. z igual a t. Então, eu acabo de chegar a todo t real, na equação da reta. Portanto, quem é a interseção dos três planos? é exatamente a reta R. E isso termina a questão. Tá. Se eu chegasse exatamente numa segunda linha zero, então, a gente teria provavelmente 2 graus de liberdade. Com 2 graus de liberdade, você teria exatamente como calcular. Lembra? Aqui, 2 graus de liberdade, você tem um plano. Você pode escolher y e z e você encontra o x. Eu não sei se uma das questões foi... Essa questão que eu deixei é isso. Eu acho que não, é um ponto. Se eu não fiz nada errado. Bem, isso termina o que eu precisava falar sobre posição relativa. É... É... Isso... E aí... E aí...